Durante esta quarta-feira, a rua Jerônimo Coelho, no centro histórico de Laguna, ficou fechada. A Secretaria de Obras, em parceria com a CASAM, executou o serviço de melhoria da rede de tubulação e bocas de lobo. As tubulações foram trocadas por maiores e uma nova boca de lobo foi feita para evitar problemas de transbordamento, que ocorriam no local por causa das chuvas. Ao final da tarde, o tráfego de veículos já foi liberado.